O que eu gosto de você É esse seu olhar indiferente Que machuca tanta gente Quando a gente fala com você Eu não sei nem porquê Fui gostar tanto assim Sem saber se você vai gostar de mim Mas o que eu sinto por você Já é definitivo, não tem jeito Já não vivo satisfeito Esperando sempre por você Adoro esse seu jeito de pensar e dizer Será que não há jeito de você compreender Que no meu dicionário só existe uma palavra Você O que eu gosto de você É esse seu jeitinho de falar Esse jeitinho de sorrir Esse sorriso lindo como o quê? O que eu não gosto em você É esse seu olhar indiferente Que machuca tanta gente Quando a gente fala com você Eu não sei nem porquê Fui gostar tanto assim Sem saber se você vai gostar de mim Mas o que eu sinto por você Já é definitivo, não tem jeito Já não vivo satisfeito Esperando sempre por você Esperando sempre por você Adoro esse seu jeito de pensar e dizer Será que não há jeito de você compreender Que no meu dicionário só existe uma palavra Você